E não sei se vocês sabem, mas Shonjo Mangá começou lá no começo do século XX. Aqui a gente tem a ilustração da Shonjo Sekai, a primeira publicação, até onde eu pesquisei, que trouxe esse conceito de revista voltado para garotas. Nessa época não tinha, gente, mangá como a gente conhece hoje. Era uma revista que trazia poesia, artigos sobre o comportamento, literatura. Tinha algumas coisas de ilustração, mas histórias em quadrinhos seriadas como a gente conhece hoje não era a época. A coisa foi amadurecendo, fomos entrando em conflitos mundiais. O Rurouni Kenshin, a gente comentou dele no comecinho, ele mostra uma fase do Japão onde ele recebe muita influência da Europa. Em algum momento da história do Japão, aquilo ali é uma... Uma guerra civil, praticamente. É uma guerra civil. E assim, os japoneses começaram a ter acesso a publicações europeias. Isso como foi ajudar a formatar um pouco o estilo gráfico dos desenhistas, né? Isso foi evoluindo de tal forma que a gente começou a ter as primeiras publicações de mangá como a gente realmente começa a ver. Mas tem um marco, tem um cara que, eu vou para o Marcelo Galgrego falar sobre ele, que é realmente assim, é chamado de Deus do mangá. Por que o Salmo Tezuka é considerado Deus? Explica aí para a galera, Marcelo. Porque começou ali tudo, né? No sentido de um mangá como a gente conhece hoje, questão de traço, questão de dinâmica da narrativa, o que a gente chama da narrativa cinematográfica, com menos balões e mais ação. E o Tezuka, meio que indo de encontro ao que vocês falaram, sobre demografia e gêneros, ele transita ao longo de sua carreira, até a morte dele, em 1989, por todos os gêneros, por todas as demografias, ele fez de tudo um pouco, né? O marco zero mesmo do mangá moderno é o Tezuka. Não só pela qualidade da obra, mas pela abrangência da obra dele, né? Da quantidade, da variedade de produtos que ele fez. E é curioso que ele se espelha muito no Disney, né? No Walt Disney. Inclusive, um dos mais famosos, A Princesa e o Cavaleiro, se você pegar a safira e a roupa dela mesmo, é a roupa da Branca de Neve adaptada. A história dela no mangá é uma história que, inclusive, no mangá, a Cinderela é citada por conta da situação dela, do amor não correspondido, da situação de não aceitação dela, de como ela é, por causa da lei. Ela não tem nenhum problema de sexualidade, tá? Mas é a lei que impede ela de ser mulher, por não ser a primogênita. Enfim, tem uma série de questões aí, ele coloca muito disso, só que é uma versão japonesa. Mas o Tezuka é o cara que estartou, é o cara que começou com tudo. E aí, os outros mangakás, quem queria ser mangaká, os assistentes dele, cara, Gonagai, Shotari Shinomori, um monte de gente que saiu ali do estúdio dele, viraram grandes mangakás ao longo da história também. Tem uma história, são todos nomes muito importantes. Tem alguma curiosidade acerca desse título? Por que você trouxeram a Princesa do Cavaleiro? Primeiro título do Tezuka, a Tezuka era inédito aqui no Brasil, a gente queria muito trazer alguma coisa do Tezuka, e a gente está falando de uma época que era banca, que era meio tanco, então não dava para trazer títulos muito longos. E a Safiri, a Princesa do Cavaleiro, se encaixava, porque tinha sido exibido aqui no Brasil, tinha deixado de saudades, é uma história fantástica, talvez uma das melhores obras do Tezuka, entendeu? Talvez mais pop, mas ainda assim, uma das melhores obras. Tem discussões dentro da história que são relevantes até hoje, como eu falei, aceitação, mulheres poderosas, a Safiri, se eu não me engano, é a primeira grande heroína dos mangás e dos animes, principalmente ganhando o mundo. A Safiri vem como protagonista e ela está muito acima dos outros personagens em questão de intelecto, de força, de eficácia, e ela tem lutas muito complicadas, a questão da aceitação, dela poder ser mulher e no reino não proibir isso, e trazer problemas para a família, a maneira como ela é perseguida, o drama dela não poder ter, o romance dela correspondido. Então, tudo isso tem, e é muito moderno para a época. Se você parar para pensar que a gente está falando do mangá do final dos anos 50, começo dos anos 60, e depois no anime, que é de 67, é muito, muito avançado isso. No mundo, imagina para o Japão. Retorno de A Princesa e o Cavaleiro ao Brasil. Meus amigos, o pessoal do chat está aqui empolgorosa, está todo mundo louco. Vamos lá. E a edição, essa edição vai ser incrível, né? Dois volumes, o formato vai ser bem próximo, se não for igual, vai ser bem próximo do Ghost in the Shell, vai ser uma... Vai ser um primor, garanto. Certo. Ele é mais que um Trig, 17 por 24, vai ficar uma coisa bem próxima do Akira, até. É. Vai ficar lindo, lindo. A gente pode esperar uma edição extremamente bem acabada, padrão, Ghost in the Shell, padrão aqui. Só que tem um detalhe, Lark, só já avisando, não tem páginas coloridas, porque naquela época não se fazia páginas coloridas, então não existe páginas coloridas. No Lark 2 eu estava pedindo. Mas a gente vai fazer várias coisas bacanas na capa, o formato, o papel, vai ser uma edição para você guardar para sempre. Para sempre. Que é um mangá eterno, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL